Já pegou uns participantes forgados? Já. Que quer bater de frente e falar... Tipo, fingir que sabe mais. Eu vi uma mina... Dá uma baixinha. Que você manda embora? Não, não. Vaza, um, dois, três, vaza. Também vi essa, mas eu vi outra que falou que era atriz. Ela tava com o cara feio assim, aí você, tipo, você tá bem? Aí ela falou alguma coisa assim, aí ela falou que ela era atriz, ela podia mentir, que não sei o que, tá tudo certo. Aí você, nossa, tipo, ficou assim. E eu falei, caralho, e ela falava que ela era atriz, não sei se você vai lembrar. Ela tava cozinhando, era vocês três, vocês estavam de frente assim pra ela, e ela tava muito bolada, assim, tava tipo... Com cara feia, né? É, cara feia, aí ele falou, tipo, o que que é que tá pegando, cara? Aí ela falou, ah, eu sou... Aí você falou, você é atriz? Ela falou, sou, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir, eu posso sei lá o que. Aí os três ficaram tipo... Forgada. É, tipo, mano... Eu não lembro quem que era. É porque já aconteceu tanta coisa que eu não imagino. Aí eu fui porque eu vi esse vídeo, eu falei, mano, olha a mulher, metendo no louco, foda-se. Mas esse do vaza aí, ela, tipo, foi muito louca, hein, mano? E você meio que vazou mesmo ali? Não. O que aconteceu? Ela tem a repescagem no programa. Aí as pessoas foram, e aí a gente trabalha com o ponto ali, né? O cara fica no suíte e tal. E aí, tu, aí tava o pessoal na frente lá, né? Daí o diretor... E ela só tava falando, né? Tá vendo aqui, é tudo combinado, que não sei o quê, que o fulano tal, tal, tal. Tava falando nas fitas e a gente tá longe, assim, eu não tava vendo exatamente o que ela tava falando. Mas tava sabendo que ela tava já... Daí o diretor do programa falou, pô, ela tá meio falando ali de vocês, tal, que é combinado, que não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Daí eu fiquei reparando, ela ficou rindo e não sei o quê, tava falando na parada, ela rindo e falando. Eu falei, e aí, ô Carolina, o que tá pegando aí? Ah, não, não, é que eu não queria vir no programa. Eu falei, você não queria vir no programa? Você falou, obrigada? É, é, que a produção, que não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, meu, tá pipa na linha, vaza? É mesmo, passa embora. Eu falei, vaza, um, dois, três, vaza. E aí, ficou feio pra ela, né? Porque ela tava fazendo bolinho podre ali, falando mal da gente, que a gente tava combinando as coisas. E aí, tomou um pavoezinho ali, ficou... E ela vazou mesmo? Não, daí ela ficou lá. Daí, na Paula Padrão falou um negócio, falou, ah, Carolina, nós tamo aqui. Daí, a Paola falou também, tamo aqui no maior respeito, nosso trabalho, a gente tá fazendo, você tá aí, tipo, causando. Causando. Acho que pra mim, as horas mais loucas é quando, cozinha do fogo, você fala, eita, porra. Aí tem que fazer a comida pro casamento, 400 pessoas. Mano, é muito louco assistir o programa, é muito viciante, mano. Eu fico, tipo assim, caralho. Mas eu creio, pô, eu trabalhei em fast food, eu trabalhei três anos no McDonald's. E, mano, coisa... Tipo assim, vai, não é uma cozinha gastronômica de, pô, é uma coisa meio que de robô ali mesmo, né? A gente aprende a fazer e vai fazer aquilo pra sempre. Tipo, pega o pão, coloca aqui, aqui, vai aqui, deixa eu mostrar, não sei o quê. Trampo de fast food. Mas ali eu aprendi coisas, mano, pra minha vida inteira. Tipo, eu era tímido, cara. Se você é tímido na cozinha, mano, meio que você não sobrevive, mano. Não sobrevive. É, timidez na cozinha não tem como. Mano, você tem que comunicar, você tem que falar pra caralho. Saber ouvir. E falar alto. E falar alto, porque, mano, pelo menos lá no McDonald's eu trampava, era só... Mano, e tem que falar alto pra ser ouvido. E pressão pra caralho, né? Você tem que entregar o lanche em 50 segundos, cara. É. Então isso aí me ensinou muita coisa. E pra você também, tipo, te ensinou muita coisa, tá na cozinha, essa comunicação, esse lance de falar com as pessoas. E numa hora de dar uma boca aqui, elogiar ali. A cozinha tem que ser um time, né? Cada um tá na sua praça ali, a coisa tem que fluir. Porque entra lá o restaurante cheio, os ventos, o monte de pedido. Então tem o cara da carne, o cara que faz o risoto, que faz a farofa. Então tudo tem que tá. É uma matemática o tempo de sair um prato. E o bagulho é louco, porque entra lá, 50 comandos, tem que soltar 200 pratos, entendeu? Então a cozinha é uma máquina, é uma engrenagem, que tá todo mundo alinhado, todo mundo na sintonia. E a coisa fluir 100%. E aí E aí E aí E aí E aí